Olá, amigos, muito bom dia. Esse aqui é um vlog de faculdade comigo. Eu acordei 25 minutos antes do que era pra eu sair de casa pra não me atrasar, porque eu sem querer dormia ouvindo música enquanto eu lia, meu que ainda tá aqui, ó. Eu adoro ler coisas de procedência duvidosa, né? Eu acho importante dizer que, tipo assim, eu dou umas notas baixíssimas, porque não é meu gênero literário, mas de vez em quando eu pego umas coisas com uma procedência muito duvidosa e eu adoro ler, eu acho a experiência de leitura incrível. Quando eu vejo que eu vou ficar de ressaca, eu meto um livrinho de 100 páginas com uma procedência duvidosa e tá tudo resolvido. Aí ontem alguém do chat me recomendou um livro e aí eu vi que tinha 100 páginas e eu falei, ah, tá aqui no meu Kindle. Peguei o livro no Kindle. Cara, eu tava indignada. É um romance entre, tipo assim, um gamer e aí é tipo uma jornalista que vai entrevistar ele, só que ele nunca mostrou o rosto dele, só que é narrado do ponto de vista dele e é muito, tipo, uuuh, sexo! Tipo, eu fiquei chocada, eu fiquei um pouco chocada com vocês. Mas bem-vindos ao meu vlog, eu não mostrei eu me arrumando, me acordando, porque o meu celular tá carregando, como eu disse, eu esqueci de carregar ele ontem porque eu dormi ouvindo música e ele acabou a bateria, né, etc. Aí eu acordei atrasada e eu também não tenho bateria pra gravar o vlog, então eu tô deixando vocês carregando enquanto eu tô no meu cafezinho e quando eu estiver indo pra faculdade eu gravo com vocês. Eu tenho aula hoje de tarde, mas eu não descobri se aula de tarde é online ou presencial. No final do dia eu tenho aulinha de psicologia, delícia! E de noite eu vou no pilates, depois da aulinha de psicologia, porque como eu não vou na academia no horário do almoço, que é o horário que geralmente eu faço musculação, escolhi fazer um pilatesinho, uma coisa bem vegana, bem that girl, porque aí eu vou no pilates, passo no mercado, como para as coisinhas, venho pra casa, faço uma comidinha, ó, show! Vou dormir cedo, vou ler, trabalho, tudo sob controle. Torço pra ser online de tarde, porque aí eu não vou ter que correr com tudo. É isso, gente, tchau! Espero que vocês gostem do vlog. Então, estão indo pra faculdade, eu cortei mamão com aveia e leite de coco em pó pra levar. Porque como eu disse, se realmente for as duas horas da tarde, aula de tarde, aqui talvez seja online, bom, aí eu me fudi mesmo, vou ter que voltar pra casa, trocar de roupa, engolir alguma coisa e sair. Então, deixou-me, no amor de Deus. Indo. Vocês podem, por favor, ignorar que eu vou estar feio ao longo de todo esse vlog, porque eu estou doentinha. E aí E aí Olá, cheguei em minha residência de livros e streams. Eu estou com essa cara de morte, obviamente, depois de seis horas de aula, né? Acontece isso com as pessoas. Nossa, que horror! Agora eu irei comer, vendo uma série e depois eu vou arrumar o estado desse apartamento. Tem aulas duas horas e são quase uma da tarde, então eu vou comer, tomar um banhinho rápido. E aí eu penso em arrumar esse apartamento, porque como é AD, eu vou arrumando e ouvindo a aula, que é só ouvir, é só passo a passo. Suquinho de laranja assistindo simplesmente o melhor episódio de Orange is the New Black. O pior também, ao mesmo tempo, mas muito bom. Olá, pessoal, eu tomei um banho, eu lavei louça, tô com essa cara de acabada já. Tomei um banhinho, lavei louça. E aí agora abro meu e-mail pra abrir a aula online e descobrir que vai ser presencial. Então eu estou correndo pra faculdade de volta, pra ficar lá até as oito da noite. Mas eu vou levar minhas coisas, porque eu acho que eu vou no Pilates, depois que acabar a minha última aula. Estou passando umas anotações da faculdade, é limpo, olha meu pé ali, enquanto eu vejo uma série. Melhor temporada de Orange is the New Black, essa temporada é insana. Você está chegando em um dos melhores episódios, sou muito fã sim. Eu terminei um livro curtinho, depois eu conto pra vocês, foi horrível. Dei um e-mail pra um livro. Eu tive aula de noite na faculdade, eu dormi o resultado incrível. Fui na academia ainda, fiz jantar, lavei louça. Deus nos acuda, quinta-feira tem live. Vou arrumar isso aqui. Bom, gente, mas esse vlog já vai ficando por aqui, porque eu vou fazer skincare, lavar meu rosto e tudo mais. E eu já quero finalizar. Eu ia gravar, mas eu estou muito cansada, eu estou com sono. Eu adoro minha rotina, tipo assim, eu adoro estar movimentada de coisas. Ter uma rotina... Ter uma rotina corrida funciona comigo, funciona super. E a chave é se organizar. Se eu coloco na minha cabeça que eu vou fazer alguma coisa no outro dia, eu faço. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Esse vlog vai ficando por aqui, porque eu vou fazer uma skincare e literalmente nanar. São 10 horas da noite e eu peço por favor que vocês não comparem a rotina de vocês com a minha. Eu tenho quase 20 anos de idade. E eu sei que eu não mostro em muitos lugares, coisas assim, mas eu também apoio privacidade e segurança. E eu só queria que vocês não comparassem, porque levou muito tempo de eu controlar minha cidade, ter paz interna, pra ter uma rotina que seja corrida. Mas eu gosto. E eu pessoalmente gosto muito da minha rotina hoje em dia. Então venho pra vocês aqui nessa cara de morte, com sono e com uma péssima iluminação, desejar pra vocês, ó, uma boa semana e um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. Que venham mais vlogs assim. Beijinho, gente. Tchau! Antes, um brinde pra quem me acha bonita parar de achar. Tchau, gente! Um grande beijo!